Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isselo Carvalho e está começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar vocês a como cuidar e ter uma avenca linda desse jeito. Vem comigo! Bom pessoal, muitas pessoas me perguntaram o que eu estou utilizando e como que eu cuido da minha avenca para ela ficar sempre linda, cheia, como vocês estão vendo, e verdinha assim. Hoje eu vou ensinar a técnica de como ter sucesso no cultivo das avencas para vocês. Vem comigo! Bom pessoal, antes de começarmos a falar dessa lindeza aqui que está atrás de mim, eu vou mostrar para vocês mais quatro tipos de avencas que eu tenho aqui em casa. E olha só, a primeira é o avencão, muito conhecida também. E olha só, a folha dela é maior do que a avenca miúda, do que a que está atrás de mim. E olha só, ela também exige um pouco mais de cuidado. Ela gosta de umidade, não tolera vento e nem sol, apenas claridade. E gosta de ficar com o substrato sempre úmido. Outra avenca que eu tenho aqui é essa daqui, que as folhinhas dela são um pouco mais compridinhas. Olha só, tipo formando um pezinho de galinha, olha só. Tem as três pontinhas aqui, também muito bonitinha. Exige os mesmos cuidados que essa avenca miúda, que gosta de claridade e substrato sempre úmido. Terceira avenca, que é a avenca bailarina, gente. Olha só, vocês podem notar que as folhinhas dela são um pouco mais juntas, olha só que fofura. Também o mesmo cuidado da avenca miúda, olha só que fofura. E olha só, pessoal, a quarta avenca que eu tenho aqui, olha só, ela é bem miudinha, olha essas folhinhas bem mais juntinhas. Dá a impressão que a folhinha dela está até seca, quando a folha fica mais velha. E olha só, ela é bem fofinha, bem delicadinha, olha só que fofura. Também exige os mesmos cuidados que a avenca miúda. Bom, pessoal, acabei de mostrar pra vocês as minhas outras quatro avencas que eu tenho aqui. O avencão, a que parece um pezinho de galinha, a miudinha que aparentemente parece estar seca, mas não, que é o formato dela. E a que parece um pezinho de galinha, que a folhinha dela são três pontinhas. Agora vamos falar da avenca miúda, que está atrás de mim, que todo mundo me pediu sugestão de como cuidar e qual a maneira correta de cuidar de uma avenca. Bom, pessoal, olha só, essa avenca, que é essa lindeza aqui, que outro dia eu postei uma foto lá no Instagram e bombou. E vocês pediram pra me ensinar como que eu vou cultivar e a maneira correta de cultivar uma avenca miúda. Olha só, vocês podem ver que a folhinha dela é bem miudinha e sensível, tá, gente? Gente, a avenca gosta de umidade, umidade no ambiente, não tolera sol, apenas a claridade e um bom adubo. Eu vou ensinar tudo isso pra vocês hoje nesse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Bom, gente, como eu disse pra vocês, essa avenca aqui tem 10 anos, olha só, ela tá super bem desenvolvida, super verdinha e saudável. Olha só, saindo várias folhinhas novas, olha que lindeza. Também, para curiosidade de todos, essa avenca minha aqui, ela tá plantada naqueles chachinhos antigos, olha só, ela tá toda entrelaçada com as suas raízes, olha só. Foi plantada uma muda no meio do chachim e aí ela foi soltando, né, as mudas e entrelaçando pro chachim inteiro, gente. Olha só, aqui como vocês podem ver, olha, tem vários brotinhos que serão futuras folhas maiores em algumas semanas. Ah, beleza. Entendi. Onde plantar avenca? Vocês podem plantar em cuia, em chachim, se vocês tiverem, né, que hoje é proibido. Mas vocês também podem plantar em chachim de coco, que vão super bem. Mas caso vocês não encontrem, pode plantar em vaso de plástico também, tá, pessoal? E, pessoal, lembrando que a avenca miúda, ela gosta de claridade, olha só a claridade que vem da varanda aqui, né, o ideal pra ela se desenvolver. E gosta de ficar sempre úmida, não encharcada. Olha só, falei pra vocês que vocês podem plantar em vaso de plástico. E olha só, vamos fazer primeiro, pra poder plantar avenca, a camada de drenagem, gente, que é muito importante. Assim, não deixa a planta encharcada e ela não vai ficar úmida por muito tempo e acabar morrendo, né, caso você não manere na rega e ela acabe ficando muito úmida por muitos dias. Vocês vão utilizar argila expandida ou isopor ou caco de telha quebrada, tijolo. Um pedacinho de jornal, olha só, só pra tampar aqui um pouquinho, né, a argila ou isopor. E olha aqui, gente, o substrato que eu uso pra poder plantar qualquer tipo de avenca, samambaia também, eu utilizo o mesmo substrato, ó. Pó de chaxim, olha que coisa boa. E também casca de pinos, gente, pó da casca de pinos. Então fica bem, ó, fofinho o chaxim, né, triturado com o pó de pinos, olha só. Então acrescentamos aqui por cima do jornalzinho pra poder plantar a nossa avenca. Fazendo esta maneira aqui, ó, quando molharmos o potinho com a avenca, a pedrinha, né, que é a camada de drenagem, vai drenar a água e vai deixar apenas a umidade correta. Isso fica a dica, sempre utilizar dreno em vasos de plástico, tá, pra assim a muda não fique muito encharcada. E usar também um bom substrato, olha, vocês podem também utilizar outro substrato. Mas aqui eu gosto de utilizar o pó de pinos com o chaxim triturado. Vocês podem pegar chaxim velho e desfiar ele todinho, olha, que dá muito certo. Bom, gente, acabamos de aprender que não devemos deixar uma avenca encharcada, sempre usar camadas de drenagem. E eu mostrei pra vocês qual que é o vaso, vamos dizer assim, que vocês podem plantar. Vaso de plástico é o ideal, chaxinho daqueles antigos se vocês tiverem em casa, que hoje em dia algumas lojas vendem ainda, mas outras não, que são proibidos, que é uma salambaia que tá em extinção. E vocês também podem plantar no chaxim de coco, porém no chaxim de coco você tem que tirar o tanino dele, né, que é uma substância presente ali. Como vocês vão tirar o tanino? Fervendo, né, o chaxim, se for um chaxim pequeno, caso vocês tiverem uma panela que cabe, né, o chaxim dentro. Ou vocês podem deixar ele de molho durante sete dias, no sétimo dia, colocar uma água fervente nele. Agora eu vou mostrar pra vocês qual adubo que eu utilizo aqui na minha avenca, que ela fica sempre verdinha e saudável assim. Bom, pessoal, olha só, não estou ganhando nada pra estar divulgando, tá? Mas eu gosto de falar as coisas que eu utilizo aqui e dar certo no meu cultivo. Olha só, eu uso esse fertilizante mineral misto pra samambaias 120806. Olha só, ele é da Vitaplan, 150 gramas. Utilizo uma colher de sopa em um litro de água. Um litro de água aqui na minha samambaia, né, na minha avenca, é a quantidade certa. Então eu uso um litro pra regar toda essa avenca que está gigantesca, olha só. Mas vocês podem estar utilizando dosagens menores. Lembrando caso vocês fiquem com dúvida, né, de, ah, tô usando adubo demais na minha planta. Gente, usar sempre uma dosagem menor. Aqui é indicado usar uma colher de sopa em um litro de água. Mas eu coloco uma colher rasa de sopa, eu não coloco uma colher cheia, tá? Isso também pra prevenir queimaduras ou o excesso de adubo na avenca. Que é uma planta sensível, como eu falei pra vocês. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Folhinhas secas, olha só. Vocês viram que a avenca de vocês estão com folhas secas? É melhor retirar. Assim poupa toda a energia que ela está gastando, né, com essas folhas secas. Então, uma vez na semana, eu faço a limpeza, olha só, de todas essas folhas secas. Eu pego a tesourinha pra poder retirar essas folhas secas presentes na minha avenca. Isso também vou deixando o aspecto dela, né, sempre com as folhinhas mais vivas, né, mais verdinhas e sempre bonitas. Assim eu não deixo essas folhas secas, né, como vou mostrar aqui pra vocês, presente no vaso. Eu sempre retiro elas uma a uma. Bom, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. A avenca não gosta de calor. Ah, Ítalo, mas como que eu vou fazer sem que eu moro numa cidade quente? Gente, em dias quentes, pode borrifar água sobre as folhas da avenca. Não vai fazer mal nenhum. Isso vai ajudar ela a ficar mais verdinha e não ficar queimada de calor. A avenca também, pessoal, não gosta de frio. Vou falando pra vocês, pra quem mora, né, em região mais fria. As avencas podem sim cultivar avencas, mas proteja elas do frio. A avenca também não gosta daquelas ventanias que ficam sacudindo as folhas dela. Um ventinho ou outro que possa balançar a folhinha, elas até toleram. Mas rajada de vento, elas não aguentam. Bom, pessoal, eu tava quase me esquecendo de falar pra vocês. A avencas gostam, então. Vamos recapitular tudo que eu falei. De o substrato úmido não encharcado. Gosta de ambiente úmido. Do clima úmido, tá? É possível também a gente encontrar em beiras de muro, em florestas, assim, por baixo das águas. Elas amam esse ambiente úmido. Gosta também de ser adubada, né? Também gosta de comer, que eu mostrei aqui pra vocês. O substrato que eu utilizo, que é o chaxim triturado com pó de pinos. E também gosta de umidade nas suas folhas em dias quentes, tá? Bom, pessoal, e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero a todos vocês que tenham gostado da minha lindeza aqui de 10 aninhos, gente. Olha só que coisa boa. Eu espero a todos vocês que curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal. E me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aqui abaixo no Instagram, que é arroba meu mundo verdei. Um abraço e até a próxima.